O que eu deveria agir O que eu deveria agir O que eu deveria agir Eles não iam aguentar, aguentar, aguentar Eles não iam aguentar, aguentar, aguentar Eu duvido que eles iriam querer nadar Contra a correnteza bem aqui no meu lugar Se eu tivesse no seu barco, não queria encostar na água Mas a gente não tá nem no mesmo mar Eles que tem o poder sempre dizem que tudo é igual Como se pra alto chegar lá fosse só subir degraus E não penhascos, montanhas, truques e façanhas Quem joga as cartas e tem artimanha Sempre diz que o jogo é justo, é certo Pra quem só tinha Eles não iam aguentar, aguentar, aguentar Eles não iam aguentar, aguentar, aguentar Eu duvido que eles iriam querer nadar Contra a correnteza bem aqui no meu lugar Se eu tivesse no seu barco, não queria encostar na água Mas a gente não tá nem no mesmo mar Sou um dia Sim